Fala, galera dos bastidores! Bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada. Esse vídeo eu vou tentar trazer e elucidar aqui como andam os bastidores da nossa arquibancada, o que é mito, o que é verdade. Não vou entrar muito no passado, não vou falar da atualidade, para tentar trazer informação para a torcida do Botafogo e para os torcedores, que lembram muito da torcida organizada quando o Botafogo ou o clube vai mal e precisa ter algum tipo de protesto. A torcida organizada é mais lembrada pelo lado ruim dela, inclusive pela violência, do que pelo lado bom, as festas, enfim, tudo o que acontece. Mas vamos trazer aqui, hoje o Botafogo tem a fúria jovem do Botafogo, a Torcida Jovem do Botafogo, a Loucos pelo Botafogo, a Fogoró, a Botachope, a Folgada e a Resistência. Existem também movimentos, torcidas de bairro, grupos de amigos, mas torcidas de outros estados também, mas basicamente conhecida de tudo o torcedor, as torcidas que colocam faixa nos estádios de Newton Santos, que tem liberação do Ministério Público, do BEP, e que assinaram o termo de ajustamento de conduta, são basicamente essas. O que é mito, o que é verdade nisso, Rafa? Primeiro, hoje, torcida organizada recebe ingresso do Botafogo? Não, nenhuma torcida organizada recebe ingresso do Botafogo. Por que eu estou falando isso? Porque sempre quando o Botafogo perde, quando o Botafogo tem alguma derrota, existem na cabeça do torcedor alguns culpados. Pode ser o treinador, pode ser o goleiro, pode ser o atacante que perdeu o pênalti, pode ser o dirigente e tem também a questão da torcida. Que a torcida é isso, é aquilo, é vendida, é não sei o que, ganha ingresso. Então, é importante dizer para esse torcedor que tem esse tipo de julgamento, que a torcida do Botafogo, nenhuma delas, tem ingresso do Botafogo. Se o torcedor, de torcida organizada ou não, quiser entrar no estádio de Newton Santos, ele basicamente tem duas opções, ou ele compra o ingresso, ou ele vira sócio torcedor. Como essa galera de organizada está frequentemente nos jogos, faz muito mais sentido você ser sócio torcedor, que fica muito mais barato, o número de jogos, já que essa galera vai em quase todos os jogos, do que comprar ingresso avulso. Obviamente que uma boa parcela dos torcedores não tem dinheiro nem para pagar o sócio todo mês, nem para pagar o ingresso avulso. E essa galera aí está meio que excluída desse futebol moderno. E isso é um dos motivos que o futebol perdeu muito aquele torcedor raiz, que é aquele torcedor que ia no Maracanã Antigo, Maracanã de Cimento, e torcia para o time dele, na geral, na arquibancada, mas era um torcedor mais humilde, mas era aquele torcedor mais aguerrido, tinha um perfil diferente do público de hoje. Então, é importante falar isso, torcida organizada não tem ingresso do Botafogo. Ponto 1. Torcida organizada hoje tem algum benefício do Botafogo? Não. É importante falar isso também. Por que é importante falar isso, Rafa? Porque, mal ou bem, sempre se compara o mundo antigo com o mundo atual. E o mundo antigo não tem nada a ver com o mundo atual. Então, como assim, Rafa? Primeiro, vamos tocar no assunto importante, que é o assunto protesto. Primeiramente, antes de você protestar com o seu clube, a sua instituição, você precisa ter uma relação com essa institucional, entre as torcidas e o clube. Para que você seja um interlocutor do torcedor comum e, de forma organizada, tentar fazer uma interlocução entre clube e torcida em benefício do nosso clube e dos torcedores. Isso hoje não acontece no Botafogo. Como assim, Rafa? Não acontece? Não existe diálogo? Existe um diálogo com algumas pessoas da SAF, mas que elas não têm autonomia. Então, a grande maioria dos pleitos que as torcidas tentam pedir para o Botafogo, fazer com que o Botafogo olhe para isso, são negados. Porque eles não têm autonomia. E o texto, paz, meus senhores, com 18 meses de Botafogo, nunca, eu disse, nunca sentou com as torcidas organizadas do Botafogo. Rafa, isso é uma crítica ao texto? Da minha parte, sim. Uma crítica enorme. Primeiro que uma pessoa chega, compra um clube, ele é investidor, existe toda uma luta ali de torcedores. Você pega ali uma torcida jovem do Botafogo, tem 54 anos. Você pega uma fura jovem, tem mais de 20 anos. Você pega uma folgada, tem 40 anos de arquibancada. Então, cada torcida tem sua história. E cada torcedor também tem sua história. Porém, muita gente se sente representada. Ou gostaria de se sentir representada com torcidas que, de fato, fossem uma voz, uma interlocução. Ainda mais no momento que quem comprou, a gente conhece o projeto pela imprensa. Mas ele nunca foi apresentado ao torcedor. Foi apresentado pela imprensa. Nunca houve olho no olho. Vou contar o projeto para vocês. Vamos conversar. Vamos projetar, por exemplo, ano que vem. Quais são as sugestões da torcida? Isso dá para fazer? Isso não dá? Então, quando você não tem uma interlocução com o clube, essa relação, ela fica muito ruim. Por quê? Porque se você tiver um clube instável e precisar da torcida para fazer algum tipo de protesto, isso, obviamente, não vai agradar a diretoria. E para fazer esse protesto, que é um outro ponto desse vídeo, você precisa que cometer algum ato ilícito. Como assim, Rafa? Vamos chegar lá. Primeiro, na minha opinião, o Texo tinha que receber as torcidas organizadas do Botafogo. Tinha que tratar todas com respeito. E tinha que haver, sim, uma interlocução com a torcida organizada para que seja pactuado, consignado alguma coisa e passado ao torcedor comum. Todas as reivindicações desses torcedores que pedem para a gente a todo momento. Existem lideranças na torcida, existem pessoas na torcida do Botafogo que o torcedor vai nessas pessoas por confiança, vai nessas pessoas porque enxerga nelas uma responsabilidade, enxerga nelas uma tentativa de mudar alguma coisa. E a gente fica impotente, a palavra é essa, porque a gente não é recebido pelo Botafogo. Então, isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, a gente melhorou bastante esse ano, que é a questão da reciprocidade. Isso, a gente era literalmente abandonado. O torcedor rival vinha aqui no Nilton Santos, colocava o ônibus dentro do estádio, saía de uma caravana do seu estado, por exemplo, de São Paulo para o Rio e já saía com o ingresso, tudo facilitado, com escolta da polícia. Realmente é um programa muito bacana, né? Seguir o clube dele sem problema nenhum, ver o jogo no Rio de Janeiro, né? Com todos os privilégios que a própria diretoria do Botafogo dava para esses torcedores. E a gente conseguiu que muito dessas coisas mudassem. Porque quando a torcida do Botafogo viaja, muitos de vocês que viajam podem estar vendo esse vídeo, a gente é maltratado, o torcedor comum e o torcedor organizado. É maltratado, o nosso ônibus fica no meio da rua, literalmente a gente sai daqui sem ingresso, abre o check-in, acaba em 10 minutos. Então, como é que você faz uma caravana se a primeira coisa que a pessoa te pergunta é se tem ingresso? E ingresso não significa ter ingresso de graça, não. É comprar o ingresso, é o clube reservar, vender para a torcida a título de organização. Então, são vários mitos que com esse vídeo eu espero esclarecer. Mas falando da questão do protesto, há um tempo um pouco distante, recente, mas um pouco distante, o Botafogo treinava em General Severiano. Então, todo o torcedor, inclusive organizado, tinha acesso aos treinos do Botafogo. Obviamente que no meio do treino você pode se manifestar, você pode chegar com a torcida no meio do treino e protestar livremente o que dava mídia, o que dava uma sensação de que as coisas poderiam mudar e, de fato, que existia um protesto. Hoje, para você protestar, você precisa da forma como o torcedor quer. Aliás, não é o que o torcedor quer, existe uma divisão nesse pensamento também. Tem gente que é a favor da violência, eu não sou a favor da violência. Mas hoje, para você entrar para assistir um treino, é impossível. O treino é fechado para a torcida do Botafogo. Eles abriram o treino uma vez, que era para apoiar os jogadores na véspera de um jogo, o qual eu fui contra, tá? É importante falar isso aqui. Mas abriu para a torcida para apoiar. O Botafogo entendeu dessa forma. Mas não abre nenhum treino para o torcedor assistir. Não existe essa possibilidade. Portanto, se você protestar, você vai para a porta do Monier da Vida, do Newton Santos, fica lá, olha para a cara do porteiro, faz lá suas reivindicações, coloca a faixa, enfim, grita lá alguma coisa e basicamente você não vai ser recebido. A não ser que você comece a interpelar e parar os jogadores se existir um treino. E aí há um julgamento por parte da torcida que acha isso uma coisa ruim, que acha isso uma atitude criminosa, que acha isso uma atitude violência e tende a marginalizar quem faz isso. Portanto, a pergunta que eu deixo para a torcida do Botafogo, mais exaltada, que quer um monte de coisa, primeiramente, como protestar se o Botafogo não te recebe? Essa é a primeira pergunta que eu queria fazer para o torcedor. Segunda, por que o texto não recebe as torcidas do Botafogo? É uma pergunta, por que a gente não pode conversar, projetar o Botafogo, colocar a nossa insatisfação? Então, você que está reclamando aí do Marçal, do Diplástico, que o time é ruim, que não ganha nada, com quem que a gente fala no Botafogo hoje? Não tem essa pessoa. Você tem a rede social para desabafar. Vocês vão deixar aqui no comentário o seu desabafo. Então, a gente precisa, primeiro, criar um canal de comunicação com o clube para que haja uma interlocução e que todas as reivindicações do torcedor, nem todos precisam ser acatados, mas que o clube pare, olhe e fale, a torcida pensa dessa forma. Se eu fizer muita coisa diferente disso, eu vou estar desagradando o meu público-alvo, meus torcedores. Por exemplo, a continuidade desse time. É algo aí, 80% da torcida do Botafogo não quer que esse time continue. Se a diretoria do Botafogo insistir nisso, ela vai colher os frutos disso no ano. Agora, é muito chato a cada derrota do Botafogo, vocês, torcedores, cobrarem do torcedor organizado, que, na verdade, é um pobre coitado. Ele é igual a você. Ele é um torcedor igual a você. Ele não é profissional porque ele não ganha dinheiro. Pelo contrário, ele tem que estar mais vezes nos jogos porque ele é envolvido com a torcida dele. Então, ele assiste mais tragédia do que você que está reclamando desse cara que está lá no dia a dia. E, normalmente, esse cara ainda protesta do jeito dele que, para muitos, até vira chacota. Pô, tinha 10, tinha 30, tinha 50 pessoas lá. Mas esse cara que está falando isso não estava lá com os 10, 30, 50 para virar 51, 60, 100, 200 mil pessoas. Então, existe muito julgamento em cima de torcida organizada. Existe muita mentira. E é preciso dizer para o torcedor comum que, hoje, o Botafogo não recebe as suas torcidas organizadas. Então, como é que protesta? Vamos reclamar com quem? Deixe seu comentário aí.